Como que é esse curso que você dá? Então, esse curso é de iniciante, né? Então, a pessoa não precisa saber nada. E a gente, desde os cortes mais tradicionais até os mais detalhados e badalados aí que a rapaziada gosta. Ai, por exemplo, eu não entendo nada de corte, nada assim. Eu não sei, se eu pegar o cabelo, provavelmente a pessoa vai ficar careca e você pensa. Mas eu que não sei, que não tenho noção nenhuma, como que eu poderia começar a aprender? O que seria o essencial pra mim agora? Eu começo explicando os tipos de maquininha, o que cada uma serve, pra quê. Depois a gente começa nos cortes tradicionais, pra poder sentir como é que ia cortar, como é que a maquininha vibra e tal, explicando. Depois a gente vai pros cortes mais avançados. Depois tem a parte da barba também, que agora tá em alta a barba. E é uma das coisas mais difíceis que tem. Sério? O barbeiro é aprender a fazer uma barba bem alinhada, dessas barbas alinhador grandes, sabe? Eu jamais ia pensar nisso, porque eu penso assim, pela lógica, se a barba é menor que o cabelo, talvez ela dá menos trabalho, não tem nada a ver. Não, não. Se um cara tem uma barba grande, ele vai gastar mais e ter mais trabalho que a barba tem que o cabelo. Passada! Eu tenho certeza que você também não sabia disso.